Olá pessoal, tudo jóia? Tudo beleza pura, sem mistura? Espero que esteja tudo bem. Então gente, hoje eu vim falar com vocês sobre moeda, ou melhor, criptomoedas, moedas virtuais. Eu estive conversando com uma amiga, e eu falando para ela que eu trabalho com sites e ganho moedas, essas criptomoedas, moedas virtuais. E essas moedas eu troco por reais e recebo elas na minha conta bancária. Aí eu prometi para ela que eu ia gravar um vídeo mostrando alguma coisa sobre essa moeda. Então eu resolvi trazer para vocês a Eogut, que é uma mineradora de criptomoedas. E nessa mineradora, a gente investe pouquinho, quer dizer, quem pode investir bem, tudo bem. Mas eu não posso, eu visto o que dá para investir. Eu não estou investindo nada do bolso, eu invisto o que eu ganho em outros sites, eu invisto nessa mineradora. E dali eu mando para a minha carteira virtual, e da carteira virtual, que é no mercado Bitcoin, na Coiveze, eu mando para a minha conta bancária. E na minha conta bancária, essas criptomoedas caem como real, porque eu troco no próprio site, no próprio mercado de Bitcoin, eu troco por reais. Então, aí eu vou fazer esse vídeo hoje para vocês, mostrar o que eu faço, como que eu faço para poder ganhar esse dinheiro, essa moeda, como é que se diz assim, é um extra, um dinheirinho extra que entra. Aí, eu não tenho que ficar o dia inteiro, um site que eu não preciso ficar lá o dia inteiro, eu vou lá, por exemplo, eu posso ir duas vezes, uma vez para trocar a moeda, e a outra vez para poder mudar de uma moeda para outra, mudar daquela que eu coloquei para minerar, aquela que eu coloquei para minerar, para me receber, e para aquela que vai continuar a trabalhar para mim. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, para explicar o que é uma criptomoeda, eu trouxe para vocês aqui uma mineradora, que é a mineradora que trabalha com ela. Tem outras mineradoras, tem outras mineradoras, mas essa aqui eu trabalho com ela todos os dias, entendeu? Todos os dias eu trabalho com ela. Aí eu trouxe para vocês a Elboot, né? A Elboot, como vocês veem aqui, ela mineram vários tipos de criptomoedas, como o Bitcoin, o Dogecoin, o Bitcoin, o Dash, e até mesmo o dólar, né? Eu trabalho com todos os, quase todos os tipos de moedas. E aí eu trouxe para vocês, essa a Elboot, você investe um pouquinho nela, né? E dá para você tirar um, dá para você tirar um dinheiro dela, dá para você tirar. Aí ela dá para você, todos os dias, dá um, tem uma quantia que você recebe, um falsete, né? Aqui é a troca da moeda, você troca aqui, nessa parte aqui do site, você troca a moeda. Você troca por, tanto uma moeda pela outra, né? E aí eu estou trocando o Doge, né? Pela velocidade. Aí você troca a moeda que você tem para velocidade, que você está investindo em velocidade. Aqui eu estou investindo na velocidade para minerar a moeda que eu quero. Então, no caso, eu estou investindo em Dogecoin, que eu tenho. Aí eu investi, estou investindo, né? Não tirei do meu bolso, não, gente. Ganhei aqui mesmo, nesse site mesmo que eu ganhei, ó. Eu não estou pagando nada aqui, não, entendeu? Eu investi, para mim começar a investir o Dogecoin, que eu ganhei em outros sites. Eu investi aqui. Eu tirei essa semana, eu tirei 120 reais. Eu investi só o Dogecoin, que eu tirei em outros sites. Ganhei. Aí você vê aqui, ó, as moedas, tá? Que foi investido, tá? Você pode trocar uma moeda pela outra. Você pode pegar a moeda que você tem, trocar pelo dólar, entendeu? Depositar na sua conta. Daqui você pode depositar na sua conta, ou você pode mandar para a sua carteira. Carteira virtual. As moedas virtual, né? As moedas, as criptomoedas. Você manda para a sua carteira e aí você manda para a sua conta bancária. Entendeu? E é isso aí, gente. Eu trabalho com esse tipo de moeda. Eu estou postando esse vídeo aqui, para mim, é uma explicação, porque vieram me perguntar, né? Aí eu estou explicando. Do jeito que eu sei, eu estou explicando, entendeu? Do jeito que eu entendo, eu estou explicando. Dá para me poder tirar. Bem, aqui, do lado aqui, para vocês verem, são as moedas. Você pode colocar aqui, ó. Em real, você precisa saber aqui, ó. Porque em real, quanto você tem em real, você vê aí, ó. Quanto que eu tenho em real, né? Aí você está vendo aí, está vendo aí, rodando aí, ó. Isso aí é o que eu tenho em real. E aí você pode mudar para dólar, você pode mudar para euro. A criptomoeda, o bitcoin, é a moeda mais forte, acima do euro. Ela é bem mais forte do que o euro. Entendeu? E é uma moeda que está dominando mesmo. Aqui, ó. Você vê aqui do lado aqui. Entendeu? Então, você pode trocar o tipo de moeda que você vai minerar. Aí eu estou minerando o dólar, no momento. Entendeu? Eu coloquei para minerar o dólar. Eu estava minerando lá de cunha. Estava minerando lá de cunha. Aí eu agora, eu estou minerando, coloquei para minerar o dólar. Aí depois, uma vez, eu troco o dólar pelo lá de cunha. Entendeu? Aqui, a gente não dá para minerar o 24 mil. Então, eles pararam de minerar o bitcoin, porque está muito difícil. Está muito difícil minerar o bitcoin. Então, eles estão minerando os outros tipos de moeda. Aí tem a etérea, né? Você vê o valor de cada moeda, tá? Aí você ganha por dia. Todos os dias, você ganha. Aqui, é uma quantia. Você vê aqui, ó. É um falsete, sim. Aí você ganha uma quantia. Entendeu? Aqui, ó. É de graça. Você vai ganhar essa aqui de graça. Você faz o... Você faz a sua coisa aqui. Entendeu? Aí, tal. Aí, ó. Aí eu não deu, porque eu já ganhei, né? Eu já tirei hoje já. Então, não deu. Eu tirei dois, dois, dois de aconha, entendeu? Para poder investir. Foi o que eu ajudei. O que ajudou para poder investir. Está certo? Então, gente. Gostaram? Gostaram da... das minhas criptomoedas? Então, você que gostou, né? Dá o seu like aí para mim, para me ajudar. Não custa nada. Eu, se você quiser saber mais sobre a moeda, comenta aí, você já trabalha com a moeda? Ou você já tem algum site aí? Pode comentar. Pode dar a dica aí para o pessoal aí, né? Pode colocar aí a sua dica aí, se você já trabalha com a moeda, entendeu? E... Dá o like aí para mim. Se inscreve no canal para me ajudar, tá bom? Ativa o sininho, se você quiser receber mais notificações de vídeos meus que eu posto, entendeu? Porque aqui nesse canal aqui é variedades. O que vem na minha cabeça para me fazer, eu posto, tá bom? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tá bom?